Muito valente, corajosa, sempre fui corajosa. Sempre à frente do seu tempo. Eu acho que é por isso que teve quatro mandatos. Porque é muito fácil você ter um mandato. Às vezes é fácil. Porque você está ali, você conhece as pessoas e tudo mais. Mas manter os mandatos depende muito da sua postura política. Seu pai é amado no Brasil inteiro, não só no Maranhão. Seu pai é amado no Brasil inteiro. Ele tem um legado muito grande, sabe? Tem um respeito muito grande das pessoas. Tem aqui o governador Ed Silobon, que é a cidade que leva o nome dele. Que participa sempre aqui com a gente. Mas eu quero saber. Eu acho que quando tu vai passando nos lugares aqui, as pessoas vão dizendo. Manda o recado do teu pai. Acontece isso? Claro, meu pai é muito querido. Mas você veja só. A gente pousou aqui no aeroporto. Quando você entra na cidade, aquela obra toda. Ali morriam sete pessoas por semana. Você imagina morrerem sete pessoas toda semana. Atravessando a BR de um lado para o outro da cidade. Nós fizemos aquela pista inteira, que era uma obra federal. Mas o governo federal não fazia. Nós fizemos. Aquele viaduto belíssimo, que atravessa ao lado da cidade do outro. Fomos nós que fizemos. Ou seja, já tem a marca da minha família ali, que é para o resto da vida. Ninguém pode tirar. E você sabe que uma obra é boa quando ela está até hoje, do mesmo jeito, intacta. A qualidade impecável. Ninguém precisou mexer. É verdade. Ninguém precisou mexer os viadutos. Eu também me lembro muito bem, eu também jovem, no governo do meu pai, eu tive a ideia de fazer a praia que vocês têm aqui. A Praia do Cacau? A Praia do Cacau. Fui eu que fiz lá. Cara, foi você que fez a Cacau Beach. Fui eu. Gente, a gente precisa eleger ser um presidente da República. Ele que nos deu a Praia do Cacau, gente. Eu tenho uma foto com cento e vinte mil pessoas, contadas pelo espaço. Um comício de cento e vinte mil pessoas, quando eu inaugurei a Praia do Cacau. Era um show do Vanderlei Andrade? Eu também não lembro, eu tenho tanto tempo. É porque, assim, hoje em dia, a Praia do Cacau, né, antes da pandemia, tinha serestas à noite, né, que você precisa ir numa serestra da Praia do Cacau. Ah, eu tenho que... Já que você é o fundo... Não sei se a minha mulher vai deixar, mas eu quero ir. Ah, não, leva ela, ela vai amar. E aí, tem um show do Vanderlei Andrade, a cidade para. O Imperatriz para pra ir pra Praia do Cacau. Gente, que bacana, né? Tem muitas obras que seu pai deixou aqui, né? Hã? Tem muitas obras que seu pai deixou aqui pra gente, né? Tem, tem. E eu, como senador, deixei também muita coisa. Eu mandei muito recurso pra prefeitura aqui de Imperatriz. E, na época, não era o prefeito, nem era do nosso grupo naquela época, que era o Madeira. Eu mandei milhões. Eu vim aqui... Eu me lembro perfeitamente que entreguei cinco milhões de reais pra ele. Numa determinada evento. Ele fez um evento pra agradecer e tal. Mas eu quero dizer, eu tenho dito isso hoje, eu tenho passado, que não é todo político que faz isso. Entregar pra um adversário recursos grandes na época, mas o político não tem que pensar que tá entregando pro adversário. Tem que pensar que tá entregando pra cidade, pra comunidade, pra população. Então, isso é muito importante, porque não é uma coisa comum. É preciso tirar esse vício da política, do político pensar só em si. Só em si. Em seu benefício próprio. A gente tem que pensar, em primeiro lugar, que é um funcionário público e que tá a serviço do povo do Maranhão. E é assim que tem que ser. Olha, Dino, você falou uma coisa aí que eu acho incrível. Porque a gente sabe, principalmente nesse ano de 2022, que tem muitos políticos que a gente elege. A gente coloca lá pra fazer alguma coisa pela gente. Tão preocupado nas parcerias e nas alianças que vão fazer pra nova política. Esquece. A gente tá num momento que Imperatriz, ela está... Tá difícil. Assim, tá difícil. A gente tava aqui mais cedo recebendo várias mensagens de pessoas reclamando do tanto que Imperatriz. As pessoas têm muito carinho pela cidade. As pessoas têm muito... Eu, como Imperatrizense, nascido e criado em Imperatriz, já tive a oportunidade de viajar pra muitos lugares, mas sou apaixonado. A gente sabe que a gente precisa de alguém que diga, peraí, gente. Bora cuidar desse estado. Vamos dar uma melhorada em Imperatriz. Imperatriz é uma cidade muito importante, muito grande, muito bonita. Mas que precisa ser cuidada. É tão bonita que eu tenho um projeto, quando eu era senador, de criar o Maranhão do Sul, dividindo o Sul do Norte. Até porque as decisões do governo demoram a chegar aqui. Imperatriz já é uma cidade que merecia ser a capital de um estado. Então, meu pai sempre defendeu essa tese. Sim. E eu também defendi. Mas é uma tese difícil, né? Porque não é uma política hoje de estado, política brasileira, de deixar criar novos estados. Isso tem uma série de consequências financeiras e de orçamento público. Então, mas é algo que eu acho que é o caminho. Imperatriz já merece essa região Tocantina toda ser tratada de forma mais direta, mais próxima. Ou seja, ter um governo que esteja aqui e possa abraçar os problemas do povo e o povo com mais proximidade, mais eficiência. Então esse carinho por Imperatriz e pela região já vem de pai pra filho. É, mas não tem jeito. É herança. Nossa, olha, eu sei que não pode, mas olha, eu vou te dizer uma coisa aqui. É impossível alguém dizer que o Lobão não tinha carinho por Imperatriz. Porque, cara, o cara trouxe o show do Sandy Júnior pra gente. Eu fui em todos esses shows no estádio. Todos os shows do Sandy Júnior. Pobre. Você nem sabe. Cara, eu lembro da história, eu lembro muito. É uma lembrança viva, realmente, na minha cabeça. A gente dentro daquele estádio, show do Sandy Júnior, show da Eliana, show da Mara. Trouxe a Xuxa também, Júnior? Foi o Lobão que trouxe a Xuxa? Eu não lembro. Mas eu lembro muito da imagem da gente dentro do estádio, o MRP ano inteiro. O helicóptero passando e as bolas do Lobão caindo. Gente do céu. Gente, eu não vou entregar a minha idade, mas... E eu trouxe aqui, sabe quem? Eu trouxe a mulher do Luciano Huck. A Angélica, lembro. A Angélica, eu que trouxe. Foi. Inclusive dentro do avião, trazendo ela pra Imperatriz. Gente, eu lembro desse show. Lembro demais desse show, velho. Era criança, menino, né? Mas eu lembro muito desse show. Tu não tem, cara, tu sabe? O cara que trouxe a praia do Cacau pra Imperatriz, não tem como não ter um carinho pela gente, né? Pô, é engraçado. Você tá falando isso, você tá vivendo na memória as coisas. É porque você é muito jovem, mas certamente não viveu e nem sabe que isso era assim. Imperatriz era abastecida de energia elétrica por grupos geradores. Era? Era um grupo geradores que abasteciam a energia de toda a cidade. Aqui não era ligado na rede. Meu pai, na época, foi no presidente Geisel. Meu pai jornalista, não era nem deputado. E era muito ligado ao Geisel e conseguiu, com o Geisel, fazer a conexão de Imperatriz com a rede nacional de energia elétrica. Mudou a vida de Imperatriz. Imperatriz era pra ser uma cidadezinha chulezinha, pequenininha. Quando energizou, virou essa mega cidade que é hoje. E hoje em dia é a capital da energia elétrica. A mega cidade que é hoje. Então, veja que isso nasce de pequenos detalhes. Nasceu da força das pessoas de Imperatriz e nasceu da ajuda de um jornalistazinho de Brasília, que por conta disso virou deputado federal mais votado, depois virou senador, depois virou governador. Governador. Tudo isso nasceu da onde? De uma coisa que ele fez, uma cidade que abraçou ele, chamada Imperatriz. Mas me conta hoje em dia, Edinho, como é que tá o Lobão? Como é que tá seu pai? Tá tudo bem com ele? Eu vi ele... Eu até falei, comentei com o Juninho, que eu vi ele na entrevista que quando teve problema lá na cidade, que é a cidade onde ele nasceu. Sim. Eu esqueci o nome. Mirador. Mirador, que teve aquela tragédia lá, que a água veio, muita gente sofreu, muita gente perdeu a casa. Como é que tá o Lobão hoje em dia? Meu pai tá muito bem, tá afastado, tá aposentado, já tá com 80 e poucos anos, então ele já tá no justo, merecido descanso. Mas com energia infindável, uma inteligência, um raciocínio rápido, ele tá, eu diria, muito bem. Saúde 100% e esse evento que você acabou de citar, de Mirador, ele, você veja, ele lá em Brasília, conectado com as coisas que acontecem no Maranhão, ele sentiu muito aquele drama que existiu em Mirador e mandou eu providenciar um caminhão repleto de cestas básicas e aí a gente fez uma rota, saímos ali por colinas distribuindo cesta básica e tal, e naquele momento aquilo foi muito importante. muito importante. E a gente fica muito feliz de ter dado essa contribuição lá, num momento de tanto sofrimento. E olha que ele, e não se fala em política, inclusive tirou meu nome, falou, você é candidato? Aí eu falei, sou. Então é o seguinte, não vai ter referência a você, porque isso aqui não tem nada a ver com política. E é uma coisa que a gente fica emocionado com isso, né? É porque eu acho que é assim, eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa partidária. Já todo mundo que me escuta aqui todos os dias, não sou do bem, sabe que eu sempre falo isso. Mas eu sei que existem grandes políticos que a gente merece a nossa admiração. O Lobão é um político que eu admiro de verdade, porque ele não é só um grande político, ele é uma grande pessoa. É um político que fez muito. É o que eu ainda digo. Tem muito político que é político e não faz nada pelas pessoas. Não faz pela coisa. Tem político que é de Imperatriz, que é nascido de Imperatriz, que tá lá hoje em dia, que tá em Brasília, que tá em São Luís e pouco faz por aqui. Ah, faz uma praça. Ah, eu fiz uma praça, vira as costas, tá lá a praça destruída, a praça acabada e não faz mais nada. E morreu Maria Preá. Então assim, pra você ver, o Lobão é um político que é admirador, mas fez muito por Imperatriz, fez muito mais do que políticos que são daqui. Então tem político que vem aqui e acha que fazer uma praça é fazer alguma coisa pela cidade. Não, Imperatriz é muito maior do que ele. É um trabalho constante. É um trabalho constante. É muito maior do que isso. Então você é candidato a... Ah, você é pré-candidato, né? Isso, pré-candidato. Pré-candidato a deputado federal, né? Isso. E quais são as grandes vontades, os grandes sonhos de Edinho? Eu tenho, como você sabe, eu tenho esse foco de atrair grandes empresas, de mudar a realidade econômica no estado inteiro. Quando eu caminhei como candidato a governador, eu fiz um estudo muito bem feito sobre as vocações econômicas de cada região. Pra que a gente pudesse incentivar onde pudesse ser produção de mel, onde pudesse ser produção de soja, onde pudesse ser pecuária, onde pudesse ser comércio. Enfim, cada região tem a sua vocação. E eu tenho aqui pra Imperatriz, Imperatriz é pujante. Você sente vibração econômica, você sente o comércio pujante, você sente energia nas ruas. É uma coisa assim que você vê na hora que você chega. Tem todos os seus problemas, problema de saneamento, problema de água, tem a larga cidade quando tem chuvas muito fortes. Imperatriz tem seus graves problemas, mas que com uma boa gestão pública você consegue diminuir bastante o efeito desses problemas para a população. Então, a minha vontade é exatamente essa, criar parceria com uma prefeitura, qualquer que seja ela, e estar junto dela com recurso, com tecnologia, com prestígio em Brasília. Veja que o governo hoje é rompido com o governo federal, o governo do Estado. Uma situação como essa é você ter que ter parlamentares fortes para defender a cidade, a região, e trazer os recursos que precisam chegar aqui. Hoje, o que chega aqui é o mínimo do que é obrigatório. Não pode ser assim, a gente tem que ser como o Ceará, que foi super bem privilegiado com o recurso, o Maranhão vai ficando para trás. E essa realidade é que eu estou, é que me, vou te confessar, que foi o que mais me motivou a retornar para a política. É a gente estar ficando para trás, o Maranhão estar ficando cada vez mais pobre, ficando para trás, e isso vai ficando deixando a gente digno. E a gente gosta demais desse lugar, né? Pois é. A gente ama esse lugar, sabe? Moramos aqui, nossos netos estão aqui, meus filhos estão aqui. É porque, na verdade, assim, a gente, por mais, principalmente você, que tem a oportunidade, que podia estar morando em Miami, muito bem, tranquilo, lá em Orlando, né? Mas você está no Maranhão, porque você ama esse lugar. É isso aí. Não troca aqui com 10 maianos. Não troca, sabe? Tem muita gente que vive no Maranhão, que poderia viver num apartamento luxuoso no Rio de Janeiro, estar lá tranquilo, mas ama esse lugar que a gente está aqui. Pai sana e raiva que a gente faça. É de muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui nesse programa, e muito feliz, parabéns pela rádio, está maravilhosa. Você gostou? Gostei demais. É, comecei trabalhando com você, viu? Aqui, né? Aqui, né?